E aí, galerinha, como é que vocês estão? Eu também, porque hoje a gente vai continuar com a nossa série da gravidez na adolescência. Então segura minha mãozinha, vem aqui comigo e bora pro Viii! Bom, gente, estamos aqui com a nossa gravidinha, que não vai estar mais grávida nesse exato momento, porque no último episódio a gente terminou quando ela entrou em trabalho de parto, tá? Então, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Deixa eu ligar aqui. Peraí, ó, ó as pessoas começando a aparecer, olha os vizinhos aparecendo. Deixa eu ver aqui, pera. Ó, agora as pessoas estão mais se movimentando por aí, aqui. Ligar, compor o bombeiro não, é, cadê? Liga, liga pro obstetra, onde ela foi parar, gente? É, vamos ser cesariana, vamos ver se vai ser o menino ou a menina. Escolha essa opção e já vamos pro hospital. Cadê a barriga? Cadê a barriga? Mulher, pelo amor de Deus. Mulher, o que aconteceu? Você caiu a escada? Mulher do céu, o que aconteceu? Cadê a criança? Vem pra cá. Cadê a criança? Cadê a barriga? Mulher. Peraí, que eu fiquei preocupada aqui, peraí. Iniciar a parte domiciliar não. Quero ir pro hospital, cadê? Ter bebê no hospital. Acompanhar, obviamente. Vamos, vamos chamar o Jayce. Vamos. Cadê essa barriga? Não sei se é menino ou menina, gente. Eu realmente, eu fiz de forma natural. É, não usei o MC Command Center pra ter. E a gente não fez, né? Ultrassom pra saber se é menino ou menina. Então vai ser uma surpresa aí pra gente. Então agora, nesse exato momento, você pausa. Que eu espero que ela ainda esteja grávida, né? Mas nesse exato momento, você pausa o vídeo e comenta aí embaixo se você é menino ou menina. Se você é menino ou menina, não. Se você acha que é menino ou menina. E aí depois, quando revelar se vai ser menino ou menina, você diz aí se você acertou, se você errou. Mas não, né? Não vou botar. Esse é o nosso chá de revelação, entendeu? Onde você vai descobrir já já se é menino ou menino, mas antes você faz a sua aposta, entendeu? Mas aí eu preciso que você seja sincera, hein? Não vai botar depois que já nasceu, não. E fazer a linha de que sabia desde o início, ó. Né? Ó a criança nascendo bem no carnaval. Deixa eu encerrar esse feriado. Gente, a barriga sumiu. Ficou o hospital feio. O save não mudou o hospital, não? Eu acho que o save... Eu acho que o save não mudou o hospital. Hospital feio. Acho que o save não mudou aqui, não. Deixa eu pedir a epidural pro doutor aqui, que tá aqui do meu lado. Ela tá andando como se tivesse barriga e tá simpática. Ai, que bom que tá tudo fluindo tão bem. Que bom. Isso são indícios. Isso são indícios de que, olha, meu amor. Daqui pra frente, só ladeira abaixo. Vamos... Ó. Vamos fazer a epidural. Ela tá grávida ainda, gente. Ela tá grávida ainda. Vamos... Vamos seguir com o plano. Vai dar tudo certo. Chamar o quê? E aí, deu certo? Ih, não deu certo, não. Do recebimento... Algo não está certo. Não deu certo, não, moço. Olha, nem a epidural a mulher consegue ter direito. Peçam pra substituir a epidural. Meu Deus. Ô, Bjorni. Nem isso, Bjorni. Eu conheço esse Bjorni, hein? Ele já fez o parto de alguma de outra coisa assim, né? Nossa, ele tá parecendo vilão. Ho, 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 ho. E aí, com essa seringa aí, segurando assim. Agora foi? Agora foi, Emília. Deu certo, né? Opa, que maravilha, hein? Que maravilha. Agora vamos parir? Vamos tá parindo ainda, não? Vamos dormir, então, um pouquinho. Dorme um pouco, que tu tá, ó, caindo aos pedaços aí, coitada. Ó, mas já já vai abrir isso aqui. Já já, já já. Espera aí. Tu espera aí que vai abrir. Ó, dorme um pouquinho. E agora já abriu? Ô, meu Deus. Ainda não abriu aqui, pro Zé da... Ai, deu a luz. Pronto. Vamos lá com o Bjorni. Bjorni? Teve alguma assim? Nossa, que também foi o Bjorni, cara. Também foi o Bjorni. Ô, ô, querida. Então, tô pronta. Bora abrir? Tirar de mim? Obrigada. Vamos. Vamos tirar essa criança de mim. Vamos ver se é menina ou menina. Vamos ver. Eu não faço a menor ideia. Que bom que ela tá feliz, né? É tão bom ver uma mamãezinha feliz. Uma mãe de primeira viagem. Gente, os caras que eu chamo... Eu não sei o que acontece, que os caras que eu chamo sempre desaparecem. Sempre desaparecem. Ó, já desapareceu. Já desapareceu. Vamos lá. Vamos parir. Vamos parir, moço. Ô, meu Deus. Ai, vamos parir, ó. Meu amor. Deixa eu tirar o headline. Vamos lá. E aí? E aí? Que seja um só, pelo amor de Deus. Que seja um só. Eu não peço muito, sabe? Eu não peço muito. E aí? Ela tá calma. Vai ter um trabalho tranquilo. Vai, moço. Vai, moço. Acredito no que você tá fazendo, moço. Só tira essa criança de mim logo. Porque... Aí. Vamos ver agora? Se foi menina ou se foi menina. Menino, galera. Vou pegar aqui. Eu ia falar. Vou pegar aqui dos nomes que vocês deram. Que eu pedi lá no Discord. Pra vocês mandarem nomes de menino ou de menina. Pra, né? É... Não sabia qual era, então. De menina ou de menina. E vocês mandaram vários. Só que todos de menina. Aurora, Letícia, Rube, Naomi, Andressa, Ana Clara, Líndice, Igrecia, Ametista, Natália, Clara, Jade, Sofia, Sacha, Pietra. Vocês são incapazes de acreditar que poderia ser um menino. E agora? O que eu faço com esses nomes? Tem nenhum que... Vou pegar o Pietra. Porque é um nome que dá pra mudar pra menino. Vou colocar Pietro, então. É isso. Só esse, né? Só esse dá pra mudar pra menino. Ai, acho que só esse. Tem gente digitando. Ah, digitaram e botaram Isabelle. Vocês não acreditavam mesmo que poderia ser menino, né? Não acreditavam. Eu vou ter que colocar Pietro, gente. Que é o único. Naomi, Andressa. Não tem masculino de Andressa. Na verdade, acho que é André. Não, André é masculino. Que é o oposto. Ana Clara. Não tem Ano, claro. Lindsay. Não tem. Grécia. Eu boto o quê? França. Não sei. Entendeu? Com o masculino. Então, realmente, o único nome dos nomes que vocês deram, que cabe para o menino, é Pietro. Então, vai ser Pietro. Vocês não queriam que fosse menino, pelo jeito, né? Quero ver os comentários de vocês aí. O que vocês botaram? Porque aí a gente vê se vocês realmente não queriam que eu fosse menino. Pietro. Não é possível um negócio desse, gente. Não é possível um negócio desse. Não é possível. Não, não é possível. Não, não, não é possível. Não é possível. Gente, 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 eu não botei o MC Comand Center, gente. Eu fiz eles fazerem o oba-oba. Eu fiz ser de forma natural. E eu não botei para ser MC Comand Center para botar dois. Além de vir o menino, sendo que vocês não me mandaram o nome de menino, só me mandaram de menina. Ainda por cima, venham dois meninos. Eu vou ter que pedir aqui para vocês. Ó, nenhum nome de menino vou ter que pedir, gente. Porque não tem nenhuma outra pessoa. Vou esperar sair algum nome aqui de menino. Corta aí, vamos esperar mais um nome de menino. Pietro e quem? Pietro e... Oh, meu Deus. Me lançaram um Romulo. Romulo, gente. Não, gente. Romulo, não. Pietro e Romulo, não, 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 não. Vou esperar pacientemente. Que para menina, vocês deram 300 nomes. Aí para menino, Romulo. Não, gente. Não dá. Ai, que medo. Não acredito que ela vai ter que cuidar de dois, gente. Não acredito. Não era para ser dois, não. Não era para ser dois, não. Espero que vocês sejam só dois, né? Olha, se for mais, vai ficar difícil. Ah, eu vou aleatorizar nomes. Vocês estão demorando aqui. Vou aleatorizar nomes. Um, dois, três. Pietro e Leandro. Ai, quer saber? Deixa eu olhar aqui. Não vale aleatorizar, não. Eu vou pegar algum nome de algum membro do canal, tá? Deixa eu ver os nomes dos membros do canal. Ó, vir membro do canal para você ter acesso exclusivo a vários conteúdos. E num momento como esse, eu vou dar prioridade ao seu nome, tá? Então, por exemplo, temos o Vitor. Vitor. Pronto. O Vitor é membro aqui do canal e tá homenageado aqui, ok? Me recuso, me recuso, me recuso. Não, não é possível. O que que eu fiz de errado? O que que eu fiz de errado? Me recuso, não é possível. Não. Virou outro tipo de desafio. Do nada, virou outro desafio. E outro menino. Eu vou homenagear outro membro do canal. Vou colocar aqui, é, Matheus. Meu Deus. Meu Deus. Pietro, Vitor e Matheus. Trigêmeos. Trigêmeos. Sinceramente, a vontade que eu tô é de desligar agora esse computador. Fingir que essa série nunca existiu. Que eu nunca comecei a fazer essa série. Não é possível. Não é possível. Fingir que isso nunca aconteceu, gente. Deixa eu fingir que isso nunca aconteceu. Conta comigo. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Ai, meu Deus do céu. Para de tirar, homem. Costura eu sair logo. Costura eu sair logo, menino. Acaba isso logo, pelo amor de Deus. Pietro, Vitor e Matheus. Não deu nem tempo de ler. Já me botou pra ir pra casa. É isso. Então, muito obrigada por terem assistido até aqui nesse like aqui embaixo, gente. E vou encerrar o episódio aqui. Porque eu não tenho nem mais o que dizer. Não tenho nem mais o que falar. Não tenho dizer que é a mesma coisa que falar. Então, assim... Eu realmente não tenho mais o que me expressar. Que é a mesma coisa que dizer e que falar. Porque a situação tá complicada. Chegamos em casa com três crianças. Pietro, Vitor e Matheus. Três meninos. Não. Se fossem meninas, se fossem três meninas, ia ser ótimo. Porque vocês me deram porrada de nome pra menina. Mas vocês não deram nenhum nome pra menina. Eu quero muito saber. O que vocês apostaram que era aí embaixo? Porque qualquer pessoa que disse menina errou. Porque teve três chances de vir alguma menina. Não veio nenhuma. Então, assim... Ai, meu Deus do céu. Vem pra cá. Ai, não, gente. Eu vou botar esse homem pra morar com a gente. Se veio três, eu vou botar esse homem pra morar então com a gente. Esse nosso... O pai das crianças e tal. Ele já é uma gêmea. Eles se gostam realmente e tal. É... Enfim. Então, assim... Três, né, gente? Vou botar o homem pra morar com a gente. Ela tá chegando, gente. Em algum momento ela chega. Acreditem. Acreditem que em algum momento ela chega. Ó ela aí. Meu Deus do céu. De onde tá vindo essa música? De onde tá vindo essa música, gente? Um som de música. Não sei nem se vocês estão ouvindo. Sei lá. Me perdi aqui. Ué. Quanto mais eu chego na casa, mais eu ouço a música. Não tem nada de música aqui. Enfim. E ela está enfurecida. Pior dia de todos. Nascimento das crianças. Foi o pior dia de todos. Ela tá totalmente arrependida da decisão que ela tomou. Claramente. Ela tá totalmente arrependida. Mas, assim... Não tem mais o que fazer. Agora, por orgulho, ela vai continuar aqui. Não vai pedir ajuda pros pais. Não vai nada. Dá beijo na testa de cada um. Porque você vai amar sim! Aquele amor tóxico. Agora você vai amar. Tá? Esse aqui é quem? Ai, vou ter que voltar com o headline pra saber. Esse daqui é o Pietro. Esse é o Vitor. E esse é o Mateus. Nossa, sério. Que castigo, viu? Não é nem pra ela. É pra mim. Pra mim. Virou outro tipo de design. Ai, meu Deus. Essas roupas aqui, Jesus. Nossa. E ela não tem... Cadê? 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 Cadê, querida? Deixa eu ver aqui. Ai, eu ia baixar o mod. Eu esqueci de baixar o mod. Mas não tem problema. Deixa eu tirar foto. Vamos tirar foto? Ai, a gente faz como se a gente estivesse fazendo o vídeo, na verdade, tá? Ai, a gente tira foto. Não, esqueci de dar pausa. Ai, ela nunca ia tirar foto, né? Ai, a gente faz como se ela estivesse fazendo o vídeo pro TikTok, tá, gente? E a gente precisa criar essa conta do TikTok. Então, é real, gente. Agora, a minha intenção é fazer ela ser uma TikToker, é algo que a gente nunca fez. E como que eu vou elaborar isso? A gente cria a rede social pelo computador, como a gente já conhece como faz, como acontece e tal. E aí, quando ela chegar a mil seguidores, a gente considera que ela começou a monetizar, tá? Porque no TikTok é assim, você precisa... Na verdade, o TikTok é mil pra fazer lives, né? E dez mil seguidores pra começar a monetizar. A gente bota, então, mil seguidores, porque aqui, pra ganhar seguidor aqui, acho que é mais difícil, não é, gente? Aí vocês comentam aí o que vocês acham. Se eu ver que tá fácil demais, eu aumento essa meta aí. Mas aí, chegando a mil seguidores, a gente considera que ela começou a conseguir monetizar com a rede social dela, com o TikTok dela. E aí a gente vai botando um dinheirinho entrando, vai botando um dinheirinho entrando, entendeu? Basicamente isso que a gente vai fazer. E assim, vamos ver se ela consegue seguir a vida dela, entendeu? Mas essa é a ideia, ó. Vai tirar uma foto, tira uma foto. Ó, isso. Assim que eu quero a foto. Ô, meu Deus, tá próximo demais. Tá próxima demais. Vamos fingir que a gente tá fazendo um vídeo, ó. Ó. E aí, meninas e meninos, tudo bom com vocês? Olha só meus três filhos. Eu estava grávida, não poderia imaginar que eram três. Meu Deus, socorro, eu preciso chegar na minha monetização no TikTok pra conseguir sobreviver. Olha a minha casa, galera. Olha como é a minha casa. Socorro, como eu vou cuidar desses meninos aqui. Olha, olha como tá a minha situação. Pelo amor de Deus, me ajudem. É isso. É isso. Tá? É isso. Então a gente finge que, por enquanto, que isso foi o... Não consigo nem chegar até a outra criança. Consigo. Não, não consigo. Não consigo nem chegar até a outra criança. Não consigo tirar zoom. Mas a gente também não tem dinheiro pra comprar uma câmera nem nada. Então a gente finge, tá? Fotografia terrestre. Não, né? Óbvio que não. Pô, pelo amor de Deus. Vai ser o ganha-pão dessa mulher? Vai fotografia terrível agora? Ai, gente. Olha isso. Que belitinho. Tem as crianças aqui, gente. Ai, olha. Tem criança andando. Já não tá mais um negócio desocupado. Tem pessoas andando pra lá e pra cá. Gente, o povo... O povo tá vindo pra cá porque tá chamando a atenção. O fato de que teve trigêmeos aqui no... As fofoqueiras aqui pararam bem na frente da minha casa, gente. Pra fuxicar minha vida. Conversarem aqui sobre... Tá sabendo aqui, ó. Que essa vizinha aqui da frente... Tá sabendo que ela teve trigêmeos? Coitada. Eu não sei como é que eu faria, sinceramente. Como que eu iria lidar com isso? Pararam de... Ih, ela vai bater aqui? Achei que ela ia bater. Ai, as crianças tão dormindo. Vamos aproveitar que as crianças tão dormindo. Meu Deus do céu. Vamos mijar. E assim que o cara vier, a gente conversa sobre isso com ele. Né? Espero que ele tenha compreensão, compaixão, empatia. E ele fica aqui com a gente. E aí, a gente consegue deixar as crianças aqui. Que eu não quero ficar deixando também as crianças... É, ó. Tem mais gente lá embaixo. Tá começando a ficar mais movimentado isso aqui. Ai, a criança brincando aqui. Que coisa, Marina. É, eu não quero... Vamos fazer reuniãozinha antes do baile. Baile, meu amor. Baile. Que baile, meu amor. Minha filha tá... Olha, sinceramente. Que baile. Que baile. Que baile. Ai, olha. Ele chegou. Ele chegou. Olha, ele foi lá pra cima. Que bom. Nem me faz descer. Se bem que ela tá descendo. Pegaram um pedaço. Não, não. Fica isso. Obrigada. Vamos falar com ele aqui rapidinho. Aproveitar que ele tá aqui. Você vai continuar com essa roupa? Então tá bom, né? Conversa fiada. Compartilha a foto. Fala com ele. Ó, tá começando a aparecer gente. Que bom. Cara, olha só. Olha as coisas que eu filmei. Que eu... Olha. Que eu registrei. Que que você acha? Acho que vai ser divertido. Acho que as pessoas vão querer se entreter com o meu conteúdo. Deixa eu te explicar a minha situação. Então, você é pai. Compartilha as fotos de bebê, tá? Compartilha as fotos de bebê. Tem que te apresentar eles, tá bom? Explicar a situação. Então, deixa eu ver. Expresse alívio pelo nascimento bem sucedido. Pergunte se você engordou o bebê. Engordou o bebê? Que porcaria de frase é essa? Fala aqui com... Fala aqui com ele. Explica a situação. Olha só nossos filhos. Olha onde eu moro. Eu preciso me virar, tá? Se você quiser, você pode se unir a mim. É... Se você quiser não, né? Sua obrigação. Mas se unir a mim, eu preciso da tua ajuda. Eu preciso de você aqui. Entendeu? Então... Deixa eu te apresentar, nossos filhos. Deixa eu te apresentar. Vem pra cá. Exibir para Jaycee. Vamos exibir um por um. Vamos ver se a gente consegue. Exibir todos. Vamos exibir todos. Apresentar. Mais 23 pelo quê? Eu ganhei 23 pelo quê? Por ser linda? Que 23 foi esse, gente? Alguém sabe de onde saiu esse 23 aí? E aí, aleatório? Não fez nada. Cadê o homem, meu Deus? Ai, as crianças já estão chorando, homem. Cadê ele? Aqui. Aqui, ó. Deixa eu exibir. Exibir. Ó, tá vendo? Tá vendo? Então. Esse é um. Esse é um, tá? Esse se chama Vitor, eu acho. Não sei. Não lembro direito. Esse é o Vitor. É isso. A mãe já tá lembrando. Esse é o Vitor, tá? Não se desespere. Aí, deixa eu te apresentar. Ó, tá estressada. Ela tá estressada. Ela, com toda razão. Esse já é o Mateus. Olha, vou te mostrar o Mateus. Ó, vai. Mostra, Mateus. Mostra. Ó. Ó, tá vendo? O choroso aqui. Choroso. Tá vendo? Mateus. Tua cara. Ó, chorando, então. Fica mais parecido com você ainda. Aí, ó. Tem também o Pietro. Né? Então, Pietro, Mateus e Vitor estão aqui. Meu Deus do céu. Deixa eu trocar a fralda suja. Cadê a opção de trocar a fralda? Mais 22. O que é isso, gente? Será que tá considerando que eu sou proprietária e as pessoas também... E onde tá vendo esse dinheiro? Do nada. Já passei três dias aqui. Aqui dentro e nunca ganhei dinheiro. Por que que eu do nada comecei a ganhar dinheiro? Alguém sabe explicar? Ah, mas agora tá começando a ficar movimentado. Gente vindo, gente saindo das coisas. Gente andando. Antes não tava. Eu tô um pouco confusa, gente. De onde é esse dinheiro? Ele nem me explica nada. Enfim. Enfim. Cadê o menino, gente? Meu Deus do céu. Tem que ficar de olho nesse homem que ele desaparece. Cadê? Focaliza a câmera. Tá aqui. Ai, senhor. Deixa eu conversar com ele. Nossa, mas tá chamando a atenção, né? Tá chamando a atenção da vizinhança. Os trigêmeos que nasceram aqui na favela. Aí tá todo mundo querendo ver. Todo mundo querendo ver como é que é. O que tá acontecendo com essa família. Peraí, gente. Peraí. Troca a fralda. E aqui também mais escolhas. Exibir para não. Ele vai morar com a gente, né, gente? Ele vai morar com a gente. Não é isso. Por que que você me ligou errado? Ai, meu Deus. Cuidado com o bebê. Troca a fralda suja. Pronto. Aí, deixa eu conversar aqui com... Meu Deus, ele tá desaparecendo. Aí, achou. Meu Deus. Como é que ele aparece? Ah, ele já tá fazendo a parte dele. Ele já está fazendo a parte dele. Onde? Olha, ele tá pegando as fraldas sujas. Ele tá pegando. Nossa, mas ele vai jogar aonde? Mais 25, gente. Não é possível. Não é possível. De onde tá vindo esse dinheiro? Gente, vou ter que voltar com o dinheiro. Vou ter que diminuir esse dinheiro. Porque tá entrando de coisa que eu não sei. Se vocês souberem, vocês, por favor, me ajudem. Expliquem o que que tá acontecendo. É, deixa eu... Olha quem veio. Olha quem veio, Jesus. Deixa eu chamar aqui. O que que o povo tá querendo, gente? O que que tá acontecendo? Enfim. Deixa eu falar aqui. Com ele? Então, cara. Conversa sobre casamento, exatamente. Acho que, né, agora tá na hora de você assumir o seu papel. Não é mesmo? Que eu me ferrei aqui sozinha. Não posso me ferrar aqui sozinha. Não, que precisa ir agora o quê? Meu Deus. Não, bate papo com o Jayce. Eu ainda tô com a roupa do parto. Ainda estou com a roupa do parto. Deixa eu conversar aqui com ele. Vamos ver se a gente consegue uma conversa decente. Ó, meu Deus. Estão... Estão de paquera. Eles estão de paquera. Propor não pode. Tá furiosa demais pra isso. Mas eu não posso conversar sobre casamento. Oh, meu Deus. Ó, vou fazer então discutir status de relacionamento, tá? É... Vamos discutir o status de relacionamento. Acho que... Faltar o baile. Acho que a gente, né? Tem que ficar junto. O que você acha? Vamos ficar junto? Acho que devemos ter um bebê. Já que estamos de relacionamento tão estável. Já temos, no caso. Então pronto. Então ele topou, gente. Então ele topou. Como é que eu faço? Ele se mudar. Eu não tô conseguindo ter as opções românticas. Falar sobre a escola. Como vai ficar a escola nesse momento. Nessas circunstâncias. E aí deixa eu já... Meu Deus do céu. Não tem opção de pedir pra morar junto. Ah, eu vou só botar ele então pra morar junto, tá? Pra ser membro da família agora, tá? Ó. Acrescentar a família. Tá? Vai morar comigo? Show. Meu Deus. Desculpa, eu estou nervosa. Desculpa que eu estou nervosa. Meu Deus. Começaram a discutir. A partir do momento que começaram a morar junto, já começaram a discutir. Eu tava indo tudo tão bem. Tava indo tudo tão bem. Deixa eu botar ele pra ficar aí com as crianças. Eu vou... É... Ele que cuide. Eu vou... É... Tomar um banho. Bem que eu nem preciso tomar um banho. Mas toma uma ducha rápida. Só pra ver se, né? Melhora a sua situação aqui. E aí a gente já vai criar nossa rede social pra já postar. Tá? E... Quando é que eu tava antes? Eu tava 58, né gente? Vou botar 58. Eu não sei de onde tá vindo esse dinheiro. Aí depois que a gente tiver... É... Com... Com a rede social funcionando e tal. Aí sim eu posso até, né? Dizer que... Que o dinheiro tá vindo da rede social. Mas por enquanto eu não faço a menor ideia de onde esteja vindo. Gente, por que que tá todo mundo parado e fechando a minha porta? Meu Deus. Bando de fofoqueiro. Bando de fofoqueiro. Pega uma sobra aí. As crianças tão todas dormindo? Cadê ele? Dançando. Ele tá aqui crescendo de passar pela puberdade. Ele também tá perto de quem eu amo, viu? Ele ama. Só que ele também tá, né? Frustrado aí com... Com a gestação. E não tem o que fazer. Ele vai ficar aí com a criança, tá? E a gente vai atrás de... E... Tem computador aqui na favela mesmo? Tem aqui. Eu ia atrás de um. Mas deixa eu ver. Se tem em algum lugar. Ó, tem isso aqui, ó. Como se fosse da clínica veterinária. Tem de outro lugar? Que seja mais... É, a ver. Como se fosse uma biblioteca mesmo. Da comunidade. Sabe? Se tivesse um... Como se fosse uma biblioteca da comunidade, ia ser ótimo. Da biblioteca exatamente não vai ter. Mas tem aquele espaço ali, ó. Tem até uma academia aqui. Né? Bem vaziazinha, mas tem. E acho que por enquanto... Por enquanto é isso, né? Por enquanto é isso. Gente, outra coisa. Tem casas aqui, gente. Que tão sem nada dentro. Tão sem nada. Se vocês quiserem, a gente pode ir... Ir reformando. Colocando coisas dentro dessas casas. Porque eu acho que talvez as pessoas estejam reclamando até por isso. Porque não tem móveis dentro de casa. Tão tentando achar alguma coisa. É... Então a gente pode ir reformando. Colocando móveis simples mesmo. E aí a gente vai fazendo pra membros verem a gente fazendo essa etapa. De ir reformando o... Os bagulho aqui, entendeu? Deixa eu fazer ela vir aqui, ó. Mais escolhas. Rede social. Conferir linha do tempo. Ótimo que ela chegou aqui. Com o pratinho dela. Com o pratinho. Confere linha do tempo. E aí... Como é que a gente faz? Eu posso pegar... As fotos que eu tirei? Então é melhor eu considerar isso, né? Que eu tô enviando pro seu Instagram. Será? Que aí eu tô fazendo minha rede social. Rede social. Aí, confira linha do tempo. Como é que eu creio? Eu acho que eu tenho que trabalhar com isso, né? Eu acho que eu tenho que realmente botar o emprego de que eu trabalho com isso. Não tem, não. Pra poder efetivamente criar a rede social. Eu acho que sim, ó. Por exemplo. Deixa eu pegar... Meu Deus, olha a foto que me ficou. Deixa eu pegar essa foto aqui, por exemplo. E aí, eu... Enviar para o seu Instagram. Envia para o seu Instagram. Já vamos começar nossa... Bumbum dolorido. Sentir traça de exigente. Meu Deus. Pronto. Postou no seu Instagram. Agora já posta esse aqui também. Ó. Enviar para o seu Instagram. Isso. Aí, já vamos conseguindo nossos pontinhos aí de fama. Ó. Uma imagem perfeita para o humor de hoje. Seus seguidores acham a mesma coisa. Emília ganhou 20 seguidores. Ela agora tem um total de 20 seguidores. Melhor imagem do mundo. Ela agora tem um total de 40 seguidores. Já estamos conseguindo. Então tá. Então era só isso que eu precisava fazer. Na verdade. Eu nem precisaria do computador, né? Nem precisaria. Então... É. Porque aqui eu só apareço conferindo o tempo. Deixa eu conferir de novo. Para ver se aparece alguma coisa. Meu Deus. O menino adquiriu a habilidade de pesquisa e debate. O que que ele tá estudando lá? Estudioso, homem. Estudioso. Mas eu acho que aqui não aparece nada. Então é isso, né? Eu vou tirando foto. Fazendo como eu fiz, né? Fingindo que eu tô tirando um vídeo. Fazendo um vídeo e tal. E aí depois eu posto no seu Instagram como se eu estivesse postando no TikTok, tá? Como eu acabei de fazer aqui com ela. A primeira foi dela, né? Lá no carnaval. E agora com os filhos eu postei. Estamos com 40 seguidores. Só que eu acho que talvez seja fácil demais. Ai, gente. Por enquanto eu vou deixar mil seguidores mesmo, tá? Se vocês acharem que vai chegar em mil seguidores muito rápido, muito coisa. Se for o caso, eu aumento. Mas quando chegar a mil seguidores, a gente começa a monetizar e ganhar seguidor. E ganhar dinheiro com o nosso trabalho, tá? Fazendo isso. Eu também quero comprar uma câmera, né? Pra que a gente realmente consiga filmar direitinho. Tirar umas fotos melhores e tal. Então a gente vai... Tem um negócio de que realmente é vídeo, né? Aqueles bagulho lá que realmente é vídeo e tal. Né? Então vou querer fazer essas coisas assim, tá? Gente, tá todo mundo aqui na frente agora por conta dessas crianças. Meu Deus. Olha. Olha o caos. Vamos deixar esse caos pra depois, né? Pra mais tarde. Então é isso, galera. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Deixa o like bem aqui embaixo. Se inscreve no canal pra não perder mais nenhum vídeo novo. Ativa o sininho pra ficar por dentro de tudo. Faça que nem fofoque. Espalha esse vídeo pra geral. E me siga em todas as redes sociais pra maratonar todos os meus conteúdos, tá bom? Um beijo e tchau! Tchau!